Fala povo! Vim mostrar o Lemonade da Beyoncé em vinil pra vocês. Na verdade eu vim abrir ele com vocês, então eu tô doido pra ver ele por dentro. Lá em 2016 eu abri a versão em CD no vídeo, então achei que seria legal fazer a mesma coisa com o vinilzão. Vamos ver. Uma coisa que eu acho muito legal do Lemonade é que ele não tem contra-capa. Vamos mostrar já já porque ele não tem contra-capa. Aí você fala, rapaz, deixa de ser burro, tudo tem contra-capa, se tem frente tem pé atrás. Vamos deixar ele aqui. Etiquitinha, Beyoncé Lemonade, vinil duplo amarelo de 180 gramas e inclui álbum digital e o filme Lemonade. E atrás só o código de barra. Então, o legal do vinil é o seguinte. É tudo a foto gigante. Eita! O encarte vem solto. Ok. Tá bom. Spoiler, né? Tem encarte. Deixa eu enfiar ele aqui. A gente vai olhar pra ele já já. Aguarde sua vez. O Lemonade usa a foto inteira do lado de fora. Agora, igual o CD, ele escreve apenas Lemonade. Não tem o nome dela. E a traseira não tem nada. Aí você pergunta, cadê a contra-capa? A contra-capa tá aqui dentro. Com a foto inteira também. E aqui tem a descrição das faixas. A gente tem o lado A com Pray You Catch Me, Hold Up, Don't Hurt Yourself. O lado B com Sorry, Sexy Inch, Dead Lessons. O lado C com Love Droughts, Sandcastles, Forward, Freedom. E o D com All Night Information. Eu não sei porque que tem quatro faixas no C e só duas no D. Não sei. Estou me perguntando isso desde que ele não lançou. Não sei. Vamos tirar. Tira tudo. Tiro o encarte junto com o envelope. Tiro o outro envelope. Tem meu cartãozinho do limão. O download. Para a cópia digital. E do lado de cá, uma fatia de limão. Olha que legal. Ele é revestido de amarelo. Achei isso incrível. Me fez lembrar a luva do Beyoncé que era rosa por dentro. Agora estou pensando no vinil do Beyoncé que deve ser rosa por dentro. Gente, sei nem por onde eu começo. Vamos começar pelo encarte? Vamos comparar com isso daqui. Gente, ele é pesado. Sério. Ele é grosso pra caramba. Ele é pesado. E acho que é basicamente o mesmo encarte. É. Então vamos lá. Não sei nem por onde segura. Intuition. Pray you catch me. São as cenas do filme. Denial. Hold up. Anger. Don't hurt yourself. Eu amo essa foto. Eu amo muito essa foto. Era mais desse tamanho. Vazio, né? Não sei o que sente. É. Olha lá. A foto está muito, muito, muito feia. Porque, né? A cap de um videocassete, desse tamanho, está horrível. Mas... Fica legal pelo filtro com uma coisa saudosista, né? Uma época bem pra trás. O mais legal é que ele está bem cortado, né? Não está que nem o meu encarte do Lemonade Nacional. Não sei se vocês lembram a minha versão, né? Vinha com um corte da página errado. Não gosto nem de lembrar disso. A do vídeo está perfeitinha. Santa Ceia. A mesma encarte. Só que... Que encarte, sabe? Que coisa incrível. Que coisa bonita, gigante, linda, maravilhosa. E que ficha técnica, cabe tudo em fontes gigantes numa página só, né? E acaba o encarte. Sério. Pesado. Literalmente pesado. Aqui os envelopes dos riscos representando aquela página dupla. Os envelopes dos riscos, que são as fotos da árvore. dos dois lados. Ou seja, todo o potencial do mundo. Pra você não saber mais o que que é o que. Como eu já não sei mais. Gente, é vestido de preto. Então agora no suspense que eu não sei mais quem é quem. Esse é o disco 1. Então a gente tem... Lemonade. O lado A. Esse disco é um amarelo lindão, parecendo o limão gigante. Lemonade. Lado B. E no outro envelope. Lemonade. Lado C. Lado B. Com quatro faixas. Deixa pra lá. E Lemonade. Lado D. Com duas faixas. Todo lindo. Todo maravilhoso. Super bem desenhado. Vale super a pena o tempo que ele levou pra sair. Porque ele não lançou... Junto com o CD. Ele foi sair só depois. Então aqui a gente bota o disco 2. Junto com o encarte. E aqui a gente bota... O disco 1. E a gente fica com o vinil pesado e lindo do Lemonade. Do lado do CD. Levinho. Tá bonitinho. Do Lemonade. Eu nem lembro como é que... É. Eu não lembro dessa foto. Ficou assim essa foto. Galera. É isso daí. Tchau. Tchau.